Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. O tempo passou, eu aqui fiquei, parado no tempo não sei. Então por que, amor, você faz assim, coração não aguenta pra te vir. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. O tempo passou, eu aqui fiquei, parado no tempo não sei. Então por que, amor, você faz assim, coração não aguenta pra te vir. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vou cantar. Vou cantar. Vem, amor, vou cantar. Vou cantar. Vem, amor, vou cantar. 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 Vem, amor, vou cantar. Vem, amor, vou cantar. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor. Vem, amor, não faz assim, vem que seu nome está aqui. Vem, amor. Vem, amor, não faz assim. Vem, amor, não faz assim. Vem, amor, não faz assim. Vem, amor. Vem, amor, não faz assim, vem. É muito bom. Chama sua mãe, chama seu pai Chama que nóis vai, chama que nóis vai Pra entrar na dança, nóis balança, mas não cai Chama que nóis vai, chama que nóis vai Chama sua mãe, chama seu pai Chama que nóis vai, chama que nóis vai Pra entrar na dança, nóis balança, mas não cai Chama que nóis vai, chama que nóis vai Nós vai fazer o tche 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 Nós vai fazer o tchá 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 Quando essa mulher beber, nós vai fazer o tche 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 Chama sua mãe, chama seu pai Chama que nóis vai Chama que nóis vai, chama que nóis vai Pra entrar na dança, nóis balança, mas não cai Simbora lá, Elcio, simbora, Elde, simbora, Bate, vai Vamos lá, Ceará, vamos lá Vamos lá Chama que nóis vai, chama que nóis vai, chama que nóis vai Chama que nóis vai, chama que nóis vai Pra entrar na dança, nóis balança, mas não cai Chama que nóis vai Chama que nóis vai Liga amor, por favor, não te chamo Fica junto que contigo me ama Pois teu cheiro, teu sabor me arraia Só não é bom quando você diz que vai embora Liga amor, por favor, não te chamo Fica junto que contigo me ama Pois teu cheiro, teu sabor me arraia Só não é bom quando você diz que vai embora Você vai lá, vem dançar e só de amor Bom demais ter você comigo, amor Amor amigo, te pegar, te abraçar e te cheiro Só não é bom quando você diz que vai embora Você vai lá, vem dançar e só de amor Pode mais ter você comigo, amor Te pegar, te pegar, te abraçar e te cheiro Quando é bom quando você diz que vai embora Vem dançar e só de amor Vem dançar e só de amor Vem dançar e só de amor Bom demais ter você comigo, amor Te pegar, te abraçar e te cheiro Só não é bom quando você diz que vai embora Vem dançar e só de amor Vamos balançar aí Ao vivo é só Beleza? Alessandro Nunes ao vivo Essa aqui eu vou mandar pra toda essa galera massa Que sempre curte Alessandro Nunes Vamos pôr uma tampa mostrando dessa senhora Vem, vem Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando eu toco o celular, eu giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só você Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ó minha linda siderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco o celular, me giro o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, meu coração vai se sentir Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais, minha linda ciderela Barraça aí E a moçana com certeza, pessoal de Maga E grande abraço de Alessandro Moura Pessoal do Espírito Ajusta também aí, ó Pessoal do Bré São Caetano Pessoal do Puri Pessoal do Japuré, com certeza, sempre curtindo Alessandro Nunes Pessoal da Vila Primavera Pessoal lá de Ouro Verde Pessoal de Porto Agrário e Juvenilha também Grande abraço aí, pessoal de Minas Gerais e Itacarambi Eita Alessandro Nunes Só no Pigeiro Alessandro Nunes Vem, vem, vem Espero que você, meu bem Entre na minha vida assim Sem querer Amor, I love you Agora venha comigo Amor, venha te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Deus e som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Deus e som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Espero que você, meu bem Entre na minha vida assim Sem querer Amor, I love you Agora venha comigo Amor, venha te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Deus e som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Vem, amor, comigo dançar Deus e som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar E a comitiva com o Chapalho De Barcarabia Um abraço a sua moça Alessandro Louros Espero que você, meu bem Aqui na minha vida assim Sem querer Amor, I love you Agora venha comigo Amor, venha te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Deus e som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Deus e som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Vem, amor, comigo dançar Deus e som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Posição que eu fiz foi pra você Chama Opa Opa Olha mais uma nota Arroja Arroja Vem Eita 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 A bola Eita 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 Vem, amor, meu Deus e ai Eita, a novinha quer dançar Eita, rebolando sem parar Eita, novinha vai descendo até o chão Eita, esse é o meu piseiro, pode me embaçar Eita, que fizера, esse paredão vai balançar Eita, novinha vai descendo até o chão Botinho vai dançar, esse é o meu paredão Esse é o meu piseiro, pode me embaçar Só que piseira esse paredão vai balançar Eita, que forró é bom demais Vou mostrar como é que faz Eita, a novinha quer dançar Eita, rebolando sem parar Eita, vai, vai, vai Eita, eu não sei como é que faz Eita, a novinha quer dançar Eita, rebolando sem parar Puxa aí! Sacode aí! Vem! Vem! Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto dando paz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivo de razão Amores e paixões Vem! 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 Como flores de estações Sai dessa coração Não foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivo de razão Amores e paixões Vem! Vem! Como flores de estações Tente entender Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente entender, é melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Vai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ela não te quis Contivo de razões, fatores de paixões Vem e vão, como flores de estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ela não te quis Contivo de razões, fatores de paixões Vem e vão, como flores de estações Tome pijão, vai! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te citar agora, mas que ela couve Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te mostrar agora, mas que ela couve Minha mulher respeita, anima, sou fã E a rapariga, tche tche tche, tche tche Menina, eu sou fã E a rapariga, tche tche tche, tche tche É rapariga Vem, vem, vem Eu tenho a irmã, o raparigo, a mulher Vou te mostrar agora o esquema, oé Eu tenho a irmã, o raparigo, a mulher Vou te mostrar agora o esquema, oé Minha mulher refreta a mina sufando Minha rei feita a mina sufando Minha mulher refreta a mina sufando Minha rapariga, tchê, tchê 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 É a rapariga É a rapariga É a rapariga A rocha, velho Olha mais o anota chegando Eu tô pela estrada Só pensando em você Sei que a saudade me mata Tive vontade de te ver Lembro dos teus cabelos Lembro do teu olhar Do meu, da tua boca Mas não posso mudar Tudo já virou maneiria Pensando em você Sei que a saudade me mata Tive vontade de te ver Lembro dos teus cabelos Lembro do teu olhar Do meu, da tua boca Mas não posso voltar Eu vou pela estrada Só pensando em você Tem que a saudade me mata Tive vontade de te ver Lembro dos teus cabelos Lembro do teu olhar Do meu, da tua boca Mas não posso voltar Tudo já virou mania Tudo que eu faço Me lembra você A sua noite é claro Não sei o que eu faço Venha logo me ver Sei que você Sei que você gosta Sei que você gosta de mim Sei que você gosta de mim Sei que eu ainda gosto ainda mais de você Volta pra mim Sabe que eu não posso viver Sem você E aí? Vou Eu vou pela estrada Só pensando em você Sei que a saudade me mata Tive vontade de te ver Lembro dos teus cabelos Lembro do teu olhar Tudo já virou mania Tudo já virou mania Mas não posso voltar E aí? Alessandro Luz ao vivo Vamos aí tacar a minha abraço Vamos curtir, vamos curtir Tive vontade de te ver Todo mundo doido Todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar porra Todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar na garra de um coladinho do suor Todo mundo doido Todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar porra Todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar na garra de um coladinho do suor Tudo é na cintura dela Tudo é na cintura dela Tudo é na cintura dela E deixa o corpo balançar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Vendo que forró noideira Tá subindo poeira no chão E o povo balança e fica pirado Com o swing desse forró E não consegue mais ficar parado Não tá bravo e arrochando o nó Eu tô menturado, eu tô doidão Chavecando a gatinha na pegação Curtindo a pancada no paredão Não tá bravo e assim Quando começa a tocar E o forró que é por emoção A galera enlouquece E começa a dançar e não para mais não Começa a tocar E o forró que é por emoção A galera enlouquece E começa a dançar e não para mais não Todo mundo doido, todo mundo doido Todo mundo doido pra dançar porra Todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar agarradinho Faladinho de suor Todo mundo doido, todo mundo doido Todo mundo doido pra dançar porra Todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar agarradinho Agora o Alessandro Luz já ouviu Juntou na cintura dela Juntou na cintura dela Juntou na cintura dela E deixa o corpo balançar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Entra que forró doideira Tá subindo poeira de chão Vou balançar e fica pirado Com o swing ele se forró E não consegue, mas fica parado Bota pra voer a rocha do nó Juntou misturado, juntou doidão Juntou na cintura dela Juntou na cintura dela O paredão, bota pra voer Assim, vem! Quando começa a tocar Esse amor rock é pura emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais não Quando começa a tocar Esse amor rock é pura emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais não Todo mundo doido 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 Far dançar agarradinho Coladinho de cuor Todo mundo doido, todo mundo doido, todo mundo doido pra dançar Todo mundo doido, todo mundo doido pra dançar agarradinho, coladinho no suor Vem a nossa minha lampada, eu que sou toda a parada Todo mundo se agita, quando eu começo a cantar Vem a nossa minha lampada, eu que sou toda a parada Todo mundo se agita, quando eu começo a cantar Vem a nossa minha lampada, meu bem Merda, essa minha lampada, meu bem Merda, essa minha lampada, meu bem Merda, essa minha lampada, meu bem Vem, vem Merda, essa minha lampada, eu que sou toda a parada Todo mundo se agita, quando eu começo a cantar Vem a nossa minha lampada, eu que sou toda a parada Todo mundo se agita, quando eu começo a cantar Vem a nossa minha lampada, meu bem Merda, essa 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 minha lampada, meu bem Verda essa mesma barra, sacode, sacode assim Tá gostoso, tá, tá gostoso Tá gostoso, tá, gostoso, tá Olha o que tá bom, né Vamos embora balançar Vai, vai, vai Vou botar, vou botar meu passarinho com a rumba Vou botar, vou botar, vou botar meu passarinho com a rumba Vou botar, vou botar, vou botar Sem parar meu piseiro Sem parar meu piseiro Vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Pega o comandante, vem gatinho, vem mexer Pega o comandante, vem gatinho, vem mexer A lição do mundo vai fazendo enlouquecer A lição do mundo vai fazendo enlouquecer Vou botar, vou botar meu passarinho com a rumba Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar meu passarinho com a rumba A lição do mundo vai fazendo enlouquecer A lição do mundo vai fazendo enlouquecer Vou botar, vou botar pro passarinho com a rumba Vou botar, vou botar assim Vou botar, vou botar, vou botar pra passarinho, vou botar Vem pra passarinho, véi Vem, fora meu brincheiro Alô minha gente, vem, vem, roja E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou, amanhã sei na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou, amanhã sei na gandaia Trabalho duro pra dar tudo que ela quer Trabalho duro pra dar tudo que ela quer Mas a louca dá valor que eu faço Carro de luxo, joia rara, vem pra ela Foge de mim quando eu quero a praça Fazer amor, ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero a mulher pra me amar Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha, não faço da pisadinha Olha aqui, chama a vaqueirinha Chamou? Chama a vaqueirinha, não faço da pisadinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Chama a paquinha, não faço da pisadinha, vai Quem já dançou, já tá querendo dançar Se alguém viu a vaqueirinha, por favor, chama pra cá A vaqueirinha, por favor, se alguém viu Essa é a vaqueirinha mais gostosa do Brasil Quem já dançou, já tá querendo dançar E a vaqueirinha, por favor, chama pra cá A vaqueirinha, por favor, se alguém viu Essa é a vaqueirinha mais gostosa do Brasil Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha 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 Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, não passa a pesadinha Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, chama a vaquerinha Ao vivo a chora, pô! Véi! Bola essa boca, pássaro! Véi! Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, no passo da pesadinha Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, no passo da pesadinha Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, no passo da pesadinha Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, chama a vaquerinha, chama a vaquerinha no passo da pesadinha Vem já dançou, já tá querendo dançar, se alguém viu a vaquerinha, por favor, chama pra cá Vá, vaquerinha, por favor, se alguém viu a vaquerinha É a vaquerinha mais gostosa do Brasil, vai! Quem é dançou, não tá querendo dançar Alguém viu a vaquerinha, por favor, chama-se cá Vai vaquerinha, por favor, se alguém viu Essa é a vaquerinha mais gostosa do Brasil Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha Chama a vaquerinha no passo da pesadinha Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha Chama a vaquerinha no passo da pesadinha Ele se chama, 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 chama Marruinho! Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha Chama a vaquerinha e o saponeiro vai! Vai! É show! Vamos, balançar! Vamos, balançar! Vamos, balançar! Vem, vem, enxugue o rosto Meu amor, não chore não Costumo olhar pra você, não fica bem Um novo amor que maltrata o coração Seu sofrimento só me faz suprir também Vem, enxugue o rosto Meu amor, não chore não Costumo olhar pra você, não fica bem Um novo amor que maltrata o coração Eu sofri mesmo só me faz suprir também Passado e corre, derramado Toda a água do azul dos nossos olhos Vem, 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 vem Seu novo amor que maltrata o coração Seu sofrimento só me faz suprir também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costumo olhar pra você, não fica bem Um novo amor que maltrata o coração Seu sofrimento só me faz suprir também Vai, 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 vai Vai, 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 vai Passar de conta que teu pranto derrambado São botas d'água do oceano da ilusão Todas caídas do azul dos nossos olhos Vem, dá do triste temporal do coração Vai, eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Seu lindo rosto, meu calor Com o seu peixe, beberei todo o seu frão Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costumo olhar pra você, não fica bem Seu novo amor que maltrata o coração Seu sofrimento só me faz suprir também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costumo olhar pra você, não fica bem Seu novo amor que maltrata o coração Seu sofrimento só me faz suprir também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costumo olhar pra você, não fica bem Bom novo amor, que maltrato coração Se eu sofrer nessa, me faz sofrer também Vai chover o rosto, vai Se eu sofrer nessa, me faz sofrer também A rocha, o Alessandro não já ouviu Calça apertada, bota longa A camisa é da Haddad O chapéu americano, meu cavalo é manga Larga a camionete, verbaixada O som ligado no boto, olha nós aqui de novo Essa é a moda do saiado Se gostar de uma folia, cavalgada e borró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou te dar um chão Obrigado! É que nós é cowboy O jeito é igual frente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido, é doente A rocha aí Pé de calça, apertada, bota longa A camisa é da Haddad O chapéu americano Meu cavalo é manga Larga a camionete, verbaixada O som ligado no boto, olha nós aqui de novo Essa é a moda do saiado Se gostar de uma folia, cavalgada e borró Até amanhecer o dia, cavalo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou te dar um chão Obrigado! É que nós é cowboy O jeito é igual frente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido, é doente É que nós é cowboy O jeito é igual frente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido, é doente A rocha aí Bota pra descer Alessandro Nunes A magia do forró A mulher que não gosta A mulher que não gosta A mulher que não gosta